Boa tarde gente, chegando aqui mais uma vez para mostrar aqui uma novidade aqui na nossa região aqui, Irecê, começa a chuvinha, olha o tempo aí como tá bonito gente, as ruas super nubladas, é chuva aqui, chegando aqui na nossa região, na nossa Irecê, já choveu muito aqui na nossa região, Lapão, Aguada Nova, Canarana e aqui acabou de dar uma chuvinha pouca, mas tá chegando devagarzinho, isso aqui para a gente aqui é muito importante, que nós aqui sobreviva aqui da chuva, o Brasil e o mundo todo né, principalmente o Nordeste, estou aqui na minha rua, a minha rua que eu moro né, há mais de 20 anos, é aqui a rua Rosalvo da Silva Pereira, no bairro Arnobio Batista, bairro super tranquilo, bairro maravilhoso, gosto muito desse bairro, bairro bom de se morar, bom de se viver, estou indo aqui mostrar para vocês aqui, a pracinha aqui de Paulo Freire, aqui já estou chegando aqui no bairro Paulo Freire, vou mostrar aqui a pracinha que faz parte aqui do, da nossa área né, da nossa casa, aqui perto da minha casa tem a Praça do Céu, a Praça da Bíblia e aqui a Praça aqui de Paulo Freire, é um empresário aqui, da nossa região aqui, filho da terra, dono da Global e das Casas Freires, ele tem uma rede de loja aqui na na nossa EREC, espalhado por nossa Bahia, tem lojas até fora da nossa Bahia, estou chegando aqui na pracinha, já está começando a pingar de novo e que vem a chuva, aqui a gente tem um prazer de receber essa chuva boa, aí o asfalto todo molhado e aproveitando e mostrando para vocês aqui a pracinha aqui de Paulo Freire, aqui já estou no bairro Paulo Freire, ali meu amigo Maguila ali vendendo aquela melanciazinha, tem que trabalhar, aqui a igreja Batista Catedral da Esperança, o Paulo Freire aí é o pastor dessa igreja, tá começando a chover aqui de novo e é uma maravilha, aproveitando e mostrando aqui a chuvinha aqui na nossa EREC e mostrando aqui essa bela praça pertinho aqui da minha casa, vou retornar aqui, eu não peguei a o meu guarda-chuva e não posso molhar meu aparelho né, estou fazendo aqui essas imagens aqui, esse vídeo a pé né, pra ficar com a imagem melhor vou subindo aqui sentido a minha casa e essa novidade aqui é boa demais, semana passada deu uma chuvinha boa à noite e agora são precisamente meio dia e dez e tá aqui começando as chuvas aqui na nossa região graças a nosso bom deus essa chuvinha aqui na nossa região traz muitos benefícios que a casa do meu amigo Adailton pessoal já começou a arar suas terras aqui na nossa região pra já já plantar aí o milho milho, mamona, tem muitas pessoas que ainda... eita gota serena o amigo ali que reside aqui nesse bairro mandando eu filmar ali uma rua mas como a chuva tá engrossando eu vou deixar pro próximo vídeo aqui é uma travessa e aqui estou chegando aqui aos fundos do muro do colégio Odete é o colégio municipal aqui da nossa IDC, colégio Odete Nunes Dourado colégio que eu fiz parte quando eu era mais jovem quando eu tinha meus 18 anos, 15 para 20 anos estudei 5 anos nessa bela escola aqui chamada colégio municipal Odete Nunes Dourado aqui vizinho aqui a minha casa estou retornando aqui já na minha rua na rua que eu moro aqui há mais de 20 anos tenho a minha casa aqui graças a deus um bairro maravilhoso é aqui no bairro Arnobio Batista e aqui eu estou chegando na minha rua na rua que eu moro há um bom tempo rua Rosal da Silva Pereira aqui na nossa IDC na Bahia, Brasil esse bairro aqui o qual eu resido há mais de 20 anos fica aqui no centro de IDC daqui pro centrão aqui é 500 metros essa rua aqui fica perto de muitos supermercados mercado Merck Fruit e diversos outros mercados Mercado do Lar estou chegando aqui na casa do meu amigo vizinho desde quando eu moro aqui meu amigo Araújo Araújo Corretor que reside aqui aqui é a casa da minha amiga Cristina amiga Paula aqui mora um policial amigo meu da Caesa é uma rua muito top vizinhança muito boa e bairro tranquilíssimo demais é isso aí gente desde já peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal dê aquele like e ative o sininho de notificação estou sempre por aqui trazendo novidades da nossa IDC aqui na nossa Bahia desde já tenham todos um excelente final de tarde e fiquem todos com o nosso maravilhoso Deus que é a minha casa acabaram de chegar para almoçar e depois começar os trabalhos de novo valeu gente até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau